Oi gente, tudo bem? Bom dia, gente. O dia começa cedo por aqui. E o vídeo de hoje eu trouxe aqui para vocês para mostrar o que mudou na minha vida depois que a Carol começou a estudar. Para quem não sabe, a Carol começou a estudar esse ano somente. Então, de um ano até três anos, quase quatro anos, que foi no caso dia 5 de fevereiro de 2018, ela fez quatro no dia 25 de fevereiro. Então, até dia 5 de fevereiro de 2018, a Carol não estudava fora de casa, ela sempre ficava em casa comigo. E eu vou, nesse vídeo, mostrar para vocês um pouco do que mudou aqui na nossa rotina com o ingresso da Carol na escola, tá? Então, vamos lá, gente. Se você já está gostando dessa ideia de ver esse vídeo, já deixa ali o seu curtir, já se inscreve no canal e já ativa o sininho se você está gostando dos nossos vídeos, tá bom? Então, o primeiro passo, a primeira coisa que mudou na nossa vida, na minha vida, foi ter um horário fixo para acordar. Que antes, embora eu estivesse em casa, eu sabia que eu tinha que me acordar cedo, mas se tivesse um dia ou outro que você passasse do horário, não tinha problema, né? Mas agora, gente, todo dia, 6 e 15 da manhã, tem que estar de pé. Agora, já estou pronta, agora o que eu vou fazer? Eu vou agora acordar a Carol. Agora é por volta de 6 e 45. Falo por volta, porque quando eu peguei o celular já era 6 e 43. Então, como eu estou falando com vocês, dá uma passadinha do tempo. O que eu vou fazer? Vou esquentar o leitinho dela, fazer o todinho dela, né? Falo o todinho, gente, mas é achocolatado, né? Dessa vez é Nescau. Então, assim, eu vou fazer o achocolatado dela e vou lá acordar ela. Esse aí é o segundo passo do nosso dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia. Vamos acordar? Bom dia. Tá na hora de acordar. Minha menina, minha princesa. Ô Carolina, está na hora de ir pra escolinha. Vamos levantar logo, menina, senão a gente vai se atrasar. Ô Carolina, levanta logo, menininha. Vamos logo para a escolinha. Você não quer, não quer se atrasar. E na escola ter que faltar. Vamos? Vamos lá. Se inscreva. Olha quem já está pronta. Levanta para mostrar para o pessoal. Já está prontinha, gente. De uniforme, bem quentinha. Olha o laço no cabelo. Que coisa mais linda. E hoje ela pediu para ir assim. O cabelinho, essa partezinha solta. Igual da prof, né? Aí ela levando esse ursinho. Aquele ursinho fica no carro, né amor? Então, gente. Mais uma mudança que tem aqui no nosso vídeo. A partir do início das aulas da Carol. Antes eu quase não saio de casa. Agora todos os dias eu preciso sair. Bem cedo de manhã. Entre 7, 10 e 7, 15 eu estou saindo de casa. E depois das 11 horas eu de novo tenho que sair. Porque eu vou buscar a pequena. Entre 11 e 11 e 15 eu também saio de casa. Acabamos de chegar aqui na escola para deixar essa princesinha linda aí. E gente, mais uma mudança que teve, né? Antes, eu sempre tive carteira. Sempre tive não, né? Assim que eu fiz os 8 anos. Acho que com 19 anos eu fiz a minha carteira. Mas depois que a Carol nasceu, eu parei, gente. Parei de dirigir. Parei de dirigir sempre que eu precisava. Os 8 eu levava nos lugares. Então, agora uma outra mudança que teve agora esse ano é que a gente acabou comprando um outro carro. E eu estou agora sim dirigindo todos os dias, fazendo todos os dias a Carol para a escola de carro. Então, mais uma mudança que teve na nossa vida com o início da Carol. Porque a escola é longe, né, Carol? Eu tinha já para recantar umas costuras. Se eu consigo ir de a pé. O Lucas mora aqui perto e a gente mora mais longe, né? E a gente vem de carro, gente. A gente vem de carro mesmo. Então, mais uma mudança que teve é o quê? Eu voltei a dirigir. E acabar com a carolina de todos os carros. Daí a gente tem que vender a peça aqui lá. Sabia que teve um dia que deu essa crise, Carol? Teve uma crise bem feia no Brasil. E os postos ficaram todos sem gasolina. Você não notou nem, porque a mamãe usava o carro bem pouco só para trazer você para a escola mesmo. Né? Então, vamos para a aula? Uh, que empolgação. Ah, que empolgação. Acabei de chegar da escola da Carol. Acabei de deixar ela lá. E agora eu vou tomar o meu café. E é mais uma mudança que teve também, gente. Mais uma mudança que nós tivemos aqui foi essa. Porque eu só tomava café. Eu não comia. Agora eu como. Agora eu como. Por quê? Porque antes assim, eu acordava e eu tomava café. Estou aqui pegando o ovo, gente. Acordava, eu tomava café, café com leite. E isso era o meu café da manhã. Agora mudou. Porque assim, eu estou sentindo necessidade também de comer. Então o que eu faço, gente? Eu faço uma tapioca. Vocês que acompanham o canal já viram, né? Eu faço uma tapioca com um ovo mexido. Basicamente, todos os dias eu estou comendo isso daí. Tem as exceções. Essa semana eu fiz bolo, quando eu comi bolo. Então, tem alguns dias que tem ali uma exceção ou outra exceção, né? Me conta aqui nos comentários pra você. Quais são as mudanças que tiveram na sua vida agora no ano de 2018? Que essas mudanças aconteceram tudo aqui, ó. De 2018, de 5 de fevereiro pra cá. Hoje, gente, nós estamos em meados de agosto. Que dia que é hoje? Deixa eu ver aqui no calendário. Hoje é dia 16 de agosto. Então, de 5 de fevereiro a 16 de agosto são essas mudanças que eu estou tentando aqui, ó. Mostrar pra vocês um pouquinho. E essa aqui, gente, é a minha tapioca. Eu gosto de deixar o ovo bem molinho. Eu corto o ovo no meio e coloco aqui na tapioca, gente. Ficou uma delícia! Mais uma mudança aqui pra falar pra vocês que teve na minha rotina é o horário de fazer o almoço. Dias que eu tenho que fazer o almoço, por que que eu falo assim? Você que me acompanha aqui já há bastante tempo, você vê que tem dias que eu não preciso fazer o almoço porque eu fiz na janta ou porque sobrou do dia anterior. Certo? Lógico que se eu fiz na janta, sobrou do dia anterior. Mas, então, às vezes eu não preciso fazer o almoço no outro dia. Mas os dias que eu tenho que fazer o almoço, o que que acontece, gente? Agora é nove e cinco da manhã e agora eu começo a fazer o meu almoço. Então, agora é a hora que eu paro e vou fazer o almoço. Lógico, paro não porque a gente coloca ali, a comida também vai fazendo sozinha e a gente continua dando uma organizada, fazendo o que a gente tem que fazer. Que esse é o outro passo que também teve uma mudança aqui no nosso, no nosso vida aqui, na nossa rotina, que é a parte da organização da casa. Que antes da Carol ir pra escola, eu organizava a casa na parte da tarde, depois do almoço, daí eu passava aquela vassoura, passava o pano. E agora com a Carol estudando, eu comecei a fazer isso de manhã. Enquanto ela tá na escola, eu já faço isso e quando ela volta da escola, a gente só fica mesmo com a questão de dar o banho, o almoço pra ela. Daí vou fazer ela dormir, fico ali um tempinho brincando com ela, então deixo esse tempo reservado pra ela, no caso, né? E não fico daí limpando a casa nesse horário. Então, são dois fatos, né? Duas coisas que mudaram que eu tô falando agora. Que seria o horário da comida, que eu começo mais cedo de fazer a comida, porque 11 horas já é hora de, ó, sair correndo. E a organização da casa que eu faço na parte da manhã. E a organização da casa que eu faço na casa. Gente, acabei tomando um banho, mas não é sempre que eu tomo banho pra ir buscar a Carol. É porque hoje a organização da casa foi um pouquinho mais puxadinha. Eu suei um pouco também, eu tava com uma blusinha de manga comprida, então dá uma suadinha assim. Então, o que eu fiz, gente? Tomei um banho, não levei o cabelo, tem que lavar o cabelo hoje à noite, né? Mas então, deixa eu falar pra vocês outra parte que mudou na minha rotina, gente. Ter que sair no meio da manhã de volta, todos os dias, quando chega 11, 11 e pouco. Agora é 11 e 10. Eu tô começando a sair já por volta das 11 e 10 lá pra buscar ela. Daí ela fica mais um tempinho lá com os amiguinhos, mas também não saiu tão tarde. Porque assim, eu tava chegando lá sempre, você que acompanha aqui o canal, que acompanha os vídeos. De vez em quando eu falava, gente, eu tô aqui na frente do CI, tá fechado o portão aí. Então eu ficava lá esperando. E assim que abria dela aquela coisa, um monte de pai querendo buscar os filhos, daí, né? Então agora o que eu faço? Eu saio de casa 11 e 10, 11 e 15 às vezes, chego lá, pego ela, ela brinca um pouco lá e a gente volta pra casa, certo? Então assim, essa é a outra parte também que mudou na minha rotina. Tenho que sair no meio da manhã, mas a comida já tá pronta, gente. Olha só, 11 horas da manhã, por isso que tem que começar cedo, né? Eu tô aqui, ó, com o arroz pronto aqui, ó. Tá prontinho o arroz. E aqui tá a carne já prontinha, né? Então o nosso almoço tá, ó, ok. Aqui tá as coisinhas aqui da batata, aqui pra mim jogar fora depois, mas depois eu jogo. E a pia já tá lavadinha, as louças ali já tá tudo lavadinho. Então vamos parar de falar e vamos lá buscar a Carol, né? Chegamos lá da escola da Carol. Eu já tô aqui no quarto dela, ó, arrumando, né, tirando a roupinha dela. A calça, gente, a calça tá limpinha, então dá pra ela utilizar amanhã de novo essa calça. Então mais uma mudança que teve na minha rotina aqui, que é o quê? Porque antes de já almoçar, de já almoçar, antes de almoçar, eu dou banho na Carol. Então antes de almoçar, ela já toma um banho, pra daí depois ela almoçar, pra também... Eu também banho já? Não, ainda não, meu amor. Pra depois então ela poder pegar e almoçar, pra não tomar banho também com o estômago cheio, né? Então ela tá aqui, gente, ó aqui. Coisa mais linda, dormiu. Dormiu. Vamos tomar banho pra gente almoçar, né? E depois da gente almoçar, o que que a gente faz? Comer, tomar banho... Tomar banho, comer e depois faz o quê? Tomar banho e te não. Dormir! Que der uma outra coisa que a gente vem conversar aqui depois com vocês, tá bom? Já tomou banho, já almoçou e agora ela vai fazer o quê? O que que tu vai fazer agora? Dormir. E tá aí, gente, mais uma mudança que teve também na minha rotina, que é a seguinte... Olha o que ela tem aqui, ó. Um chacoalhinho. Esse chacoalhinho ela ganhou da madrinha dela, da minha irmã, da Delita. No Natal, se eu não me engano. Natal que eu tava grávida ainda. Natal de 2013. Olha que fofinha, um leãozinho. Então, assim, gente, o que mudou mais a minha rotina é o seguinte, que daí agora, como ela vai deitar, ela quer que eu deite com ela um pouquinho e eu deito e acabo dando aquela cochiladinha que eu não fazia isso antes da Carol estudar. Então, antes da Carol estudar, tipo, eu acordava de manhã e seguia até a hora de dormir. Não parava no meio. Se ela ia tirar... Seguia? É andar. E ir adiante. Então, assim, ó. Se ela tirava a sonequinha de tarde, ela tirava sozinha a sonequinha e eu não deitava com ela. Agora, a gente deita junto. Eu já pego meu travesseirinho. Eu trago esse meu cobertor, que ele é bem quentinho. E a gente deita um pouquinho. Então, a gente vai fazer o que agora, Carol? Eu mandei a historinha. Olha, gente, que daí, assim, ó, o momento da historinha, ele veio pra agora, porque antes a gente fazia a historinha... Deixa eu buscar aqui. A gente fazia a historinha de tarde, né? Durante a tarde. E agora a gente faz, então, depois do almoço, antes da sonequinha da tarde. E a gente tá lendo o quê, gente? As histórias da Bíblia. Eu também ganhei na matemira dela. Eu também ganhei na minha dívida. Também ganhei na sua dívida. Então, assim, a gente tá lendo aqui agora. Essa aqui é a Bíblia, olha só que legal, gente. Histórias de Bíblia. Conta pra mim. De Jesus. De Jesus. Isso mesmo. São histórias infantis ilustradas. Olha só que legal. Na verdade, a gente já leu ele inteiro. Uma, duas, três, né? E a gente tá voltando agora a ler de novo ele. Ele tem um monte de historinha. Tem um monte de historinha, né? É, e a gente conta qualquer dia a historinha. É, agora a Carol tá fazendo assim, ó. Ela abre, ela escolhe a historinha e eu leio a historinha pra ela. Legal, né? E assim, gente, tem vários estilos dessas Bíblias aqui, a de criança, que são ilustradas, que é legal você ter em casa. E você também, né? Ler pro seu pequeno, contar pra ele a história da Bíblia, né? Então, ó. Aqui é uma dita, ó. Aparece na pia. Esse daqui, ó, é da Sociedade Bíblica do Brasil. A gente já jantou, a gente solia com a louça na pia e eu vim aqui falar agora pra vocês um dos últimos pontos que mudaram na nossa rotina depois que a Carol começou a estudar. Aqui em casa, a gente nunca teve, assim, eu, né? Nunca tive um horário fixo pra mim dormir. A gente sempre tentava, assim, não deixar a Carol passar tanto. Então, se eu tivesse que ficar trabalhando ou na Estrelinha Brilhante com os personalizados ou editando algum vídeo até mais tarde, usasse um e ia e colocava lá na cama. Ou então, eu ia lá e colocava lá na cama. E agora, a gente tem, então, um certo cuidado pra que ela vá dormir cedo porque ela acorda também muito cedo. A gente que é adulto, até que um dia ou outro, a gente não deve, né? Não deve, gente. Você tem que ter noites de sono muito boas. Você não deve dormir pouco. Mas, às vezes, acontece. Como eu falei pra vocês, acho que eu já comentei um pouquinho com vocês em outros vídeos, que acaba, né, que eu, pra ficar editando vídeo ou, de repente, pra fazer, entregar alguma encomenda, eu fico até um pouco mais tarde. Mas, a Carol já está na cama. Então, agora, a gente tem também um horário pra dormir. Eu tento, eu, Daisy, tento dormir antes da meia-noite. Ah, Carol, tá aqui, ó. Olha só. Tá quase dormindo. Tá vendo? Então, assim, ela já tá aqui no quarto dela pra dormir e eu vou terminar de lavar a louça. Já coloquei, então, ela pra dormir. E ela, né, eu terminando aqui a louça, eu também vou pra minha cama porque amanhã começa tudo de novo, essa nossa nova rotina, né? Então, gente, eu já vou me despedindo aqui de vocês porque agora é só lavar a louça e partir o cama, né? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Espero, né, ter conseguido mostrar pra vocês um pouquinho dessas mudanças que ocorreram aqui em casa com a Carol ingressando na escola. Me conta aqui nos comentários, como foi pra você? Se você tem filhos, né, que não estavam estudando e de repente começaram a estudar, como foi essa mudança pra você? Vamos trocar informações, vamos ver como que é. Vocês também nos comentários. Eu vejo que às vezes vocês interagem um no comentário do outro. Eu acho tão legal isso, gente. Vamos interagir bastante porque nós somos todos aqui o quê? Uma grande família, né? Então, que Deus te abençoe. Seja sempre muito bem-vindo por aqui. Um beijo no teu coração e até amanhã. Tchau!